Vamos agora conversar com o André Luiz Medeiros, coordenador do projeto Acordes para o Saber. André, é um grande prazer estar te recebendo aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes do Conexão Itajubá. André, vamos explicar um pouco desse projeto social Acordes para o Saber. Vamos lá, Otávio. Vamos começar no começo, como dizem os outros. Vamos começar a história do projeto. Exatamente. Como é que surgiu? Bem, a gente sabe que as escolas são um centro de formação das pessoas. Aliás, só como observação, o André está falando isso com toda competência, uma vez que ele é professor da Universidade Federal Itajubá. Isso. Continuando. Aí o que acontece? A gente precisava movimentar isso. Porque a gente sabe que com essa crise que nós estamos vivendo aí, as coisas não estão muito favoráveis à parte de educação, saúde, etc. Então, e a gente sabe que apesar de toda condição ruim, as escolas públicas têm excelentes, excelentes garotos precisando de uma única oportunidade na vida. Então, uma única oportunidade de educação pode mudar completamente a vida de uma família. Então, a ideia foi essa. Bom, precisamos ajudar. Vamos ajudar quem? Primeiro, quem quer. Segundo, quem precisa de uma oportunidade. Então, o elemento básico do projeto é esse. São jovens que querem e precisam de oportunidade de frequentar um ambiente enriquecedor e estimulante para a formação desses jovens de uma maneira um pouco diferente. Agora, André, você falou assim, olha, nós temos que dar uma solução, temos que apontar um caminho. Nós quem? Nós, esse projeto nasceu dentro da loja maçônica Deus Humanidade, que já é uma tradição das lojas maçônicas ajudarem as pessoas no quesito de educação, na formação. Porque a loja é exatamente isso, uma escola de formação de pessoas. E essa é uma das nossas contribuições para a sociedade. Então, uma das formas que vocês observaram é, a partir do ensino público, onde o jovem não tem condição de um ingresso no ensino superior de alta qualidade, vocês fornecem isso para ele ou vocês fornecem o ensino superior de alta qualidade? Não, a ideia é o seguinte, o projeto vai contemplar alunos de adolescência, de 14 a 17 anos, que estão entrando no ensino médio. Estão entrando no ensino médio. Estão entrando no ensino médio. Por que entrando no ensino médio? Porque essa é a fase onde acontecem as mudanças mais drásticas na vida do adolescente. Então, nesse momento, nós podemos, temos condição de mudar a cabeça desse pessoal, vendo coisas diferentes, com um ambiente mais propício ao desenvolvimento intelectual, da formação diferenciada, para que ele tenha condições, aí sim, Otávio, de ir a um curso superior, uma universidade, um curso técnico, o que seja, e fazer a diferença como cidadão. Agora, esse suporte é para quem está, vai para, está em uma escola pública? Isso. A ideia é que a gente pegue esses alunos destaques da escola pública, e a partir de um processo de seleção que vai ser organizado agora no final desse ano, esses alunos vão ser contemplados com uma bolsa no ensino médio, em escolas particulares, que a gente fez parcerias. Ah, ok. Então, a ideia é tirar o menino da escola pública e levar para uma escola particular, do ensino privado, aonde, a partir daí, ele segue o caminho dele. Segue o caminho dele. Então, é um projeto sério, Otávio, porque nós não podemos tirar esse aluno da escola pública agora e deixar ele desamparado. Então, se ele tiver um rendimento adequado nessa escola, nós vamos tentar financiar todo o ensino médio dele, os três anos de ensino médio, para aí sim ele alçar voos maiores e dar mais resultado para a nossa sociedade. É criar oportunidade, Otávio. A ideia é essa. Ou seja, o projeto ajuda no percurso do ensino médio. Ele tem que ter uma nota também que seja compatível. Ele tem que ter desempenho. Como você diz, é uma época de mudança, ele pode ir muito bem até um ponto, depois ele, pá, muda. Conhece a namorada. Não, pelo contrário. Nós vamos cobrar. Porque a gente sabe que nada é fácil. Na vida da gente, tudo é difícil. E para você receber algo, você tem que dar algo em troca. E a única coisa que nós estamos pedindo em troca é o desempenho. É estudar, é colocar a mão na massa. É frequência também, né? É, a frequência a gente nem fala, que é obrigação. Lógico, tem casos de saúde, alguma coisa, mas a frequência é obrigação. Não tem essa. Tem que ter condições mínimas de frequentar a escola. O André, existe já algum projeto piloto em relação a isso? Você já tem exemplos de outros projetos similares que deram certo? Sim, tem. A gente se inspira em outros projetos, né? Por exemplo, em Poços de Caldas, nós temos a loja maçônica de Poços de Caldas. Ela tem um colégio, né? Desde 1915. E lá no colégio tem mais de 2 mil alunos estudando pelo colégio vinculado à Ordem Maçônica. Então, tem vários projetos acontecendo. Desde 1915 é um colégio que tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Olha que bacana. 2 mil crianças. 2 mil jovens. Isso. Outros projetos também, em várias outras cidades, nós cuidamos também das APAES. Então, tem vários projetos com as APAES que são mantidos aí pelas lojas maçônicas também. Então, são várias ações que culminam nesse projeto aí, Otávio. Então, vamos aos pré-requisitos. Primeiro, ele tem que estar no ensino médio ou ele já é um pretendente ao ensino médio? É pretendente. Pretendente. Ele tem que estar terminando o nono ano para fazer a prova para o primeiro ano do ensino médio. Essa é a outra parte. Como é que ele pode se candidatar ao projeto Acordes? Nós vamos abrir agora, em novembro, finalzinho, meados de novembro, um processo de seleção com as nossas escolas parceiras. Tanto o Colégio 19 de Março, quanto o curso G9. Então, nós vamos abrir um processo de seleção. Eles vão se inscrever nesse processo de seleção, vão fazer as provas e vão ser classificados. A partir dessa classificação, nós vamos chamá-los para integrar o projeto. Quantas vagas são? Para esse ano, nossa meta é... São três vagas, Otávio. São três vagas. Tudo vai depender do evento que vai acontecer sexta-feira. E essa que é a próxima parte. Vai acontecer um evento muito bacana nesse final de semana e é sobre isso que eu queria que você falasse agora. Bom, como é que a gente arrecada fundos para isso? Porque a educação é cara, não é barato. E todo mundo sabe. E a gente não tem incentivos para a educação. É muito mais fácil a gente ficar no Facebook, na internet do que estudar. Então, o que nós planejamos para arrecadar fundos? Bom, primeiro nós fizemos uma campanha com empresas da cidade que estão patrocinando o show com o Maestro Agenor e a Orquestra Terra Brasilis. Esse show vai acontecer sexta-feira no Teatro Municipal Cristiano Herrera, a partir das 20 horas, dia 20 de outubro. Todo o valor arrecadado com a bilheteria do show será destinado integralmente para manter essas crianças na escola. Então, é um valor relevante demais para quem vai receber, mas é importante também que a população participe. Porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Se a gente juntar as mãos, nós vamos longe, mas sozinhos a gente consegue. Então, é por isso que nós estamos propondo à população a ajuda nesse projeto também, para que a gente, além de divertir, que vai ser um show fantástico. Para quem não conhece, o Maestro Agenor é o regente da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas. Ele já esteve aqui com a gente em duas ou três ocasiões. Então, ele está muito, uma expectativa muito grande para fazer esse show, porque ele está vindo com uma composição um pouco diferente. É uma orquestra jazz sinfônica. Então, vai ser um show muito animado, muito legal. André, agora, as pessoas interessadas, bom, ir para o Teatro Cristiano Herrera é fácil e os ingressos são adquiridos lá. Não, os ingressos podem, e a gente recomenda ser adquiridos com antecedência, Otávio, no Poderoso Açaí e na Matos Esportes, ou até mesmo no site Central dos Eventos. Por quê? Porque você sabe que o teatro tem uma lotação limitada. Então, são 680, 700 pessoas. Então, pode ser que o pessoal chegue ao teatro e não tenha mais vaga. Então, eu recomendo a todos que comprem antecipadamente. E se precisar e não conseguir ir, entre em contato com a gente via o Facebook, né, arroba acordes para o saber, que a gente providencia e dá uma forma de atender na aquisição desses ingressos. Então, vamos repetir. Os ingressos estão sendo adquiridos no Poderoso Açaí, na Matos Esportes e no site centraldoseventos.com.br. Beleza. Se tiver dificuldade, entre em contato com a gente no Facebook, né, na página arroba acordes para o saber, que a gente providencia a entrega desses convites para os interessados. As inscrições para os candidatos ao projeto Acordes para o Saber, onde eles podem buscar mais informações? As inscrições, Otávio, nós vamos começar a divulgação a partir de novembro. Ok. Por quê? Porque nós precisamos fazer esse levantamento, como é que vai ser o show, e até para a gente abrir um edital informando certinho quantas vagas vão ser, quais são as condições, todo o processo, como é que vai funcionar. Então, a partir do nosso público interessado aí, eu deixo claro que a partir de novembro nós vamos começar. E aí, conto com o seu apoio novamente para a gente poder divulgar o processo seletivo, Otávio. É claro, está intimado, nem convidado a voltar aqui para nós falarmos a respeito, que é um projeto muito bacana. Então, vamos repetir aqui, projeto social Acordes para o Saber, dia 20 de outubro, que cai na sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal Cristiane Riera. E os ingressos no... O Poderoso Açaí, na Matos Esportes, ou direto no site centraldoseventos.com.br. Muito bacana. E o show é a apresentação do Maestro Agenor e Orquestra Terra Brasileis. É a noite de gala. É a noite de gala. Não precisa de traste de gala, Otávio. Vai de fraco. Não, não precisa de traste de gala. A noite de gala, que a gente colocou esse nome, é em função da característica do evento. É uma noite de gala para a educação, para contemplar esses alunos que querem fazer a diferença. Ô André, agora, pessoas interessadas em contribuir de alguma forma para o projeto, não sendo ir ao show comprando ingresso, como é que elas podem ter mais informações? Vocês podem entrar em contato direto com o projeto, na página do Facebook, arroba Acordes para o Saber. Podem mandar um e-mail também, acordes para o Saber, arroba gmail.com. Luiz, entrando em contato com a gente no Facebook, a gente passa o telefone privado, que aí o pessoal pode conversar com a gente sem problemas. André, olha, bom, o programa hoje foi repleto de pessoas do bem, fazendo coisas boas e você, a gente agradece muito a sua participação, parabenizando não só você, como todo o pessoal da loja maçônica daqui. E sucesso, sucesso e contem sempre conosco aqui no Conexão Itajubá, nas ondas da panorama, para divulgar os projetos de bem. Obrigado, Otávio, não poderia deixar também passar sem agradecer os nossos patrocinadores e parceiros. Colégio 19 de Março, G9, Alto Gerais, Casa Sulina, L Braga Construtora, Minas Tubo, LabClean, a psicóloga Karina Branco, Cicobi, Hotel Oriente, Dinheirama, Laticínio Goiabal, Riera Empreendimento e o Marquim. Marquim, evento que mandou um abraço para você, viu, Otávio? Aqui você entra, um grande amigo, parabéns, hein, Marquim, o trabalho, mais uma vez, pelos shows lá no Parque de Exposição, na Festa do Pastel de Milho, no Parque Municipal, na Festa do Pastel de Milho, sensacional, sensacional. Realmente muito bacana, tá aí a marca do Marquim, gordinho, ele fica chateado quando eu falo isso. Marquim, grande beijo. André, muito obrigado mais uma vez e, mais uma vez, conte sempre conosco. Obrigado, Otávio, contamos com vocês lá também na sexta. Conversamos aqui com o professor da Unifei, André Luiz Medeiros, coordenador do projeto Acordes para o Saber. Vou repetir mais uma vez aqui para você, dia 20 de outubro, sexta-feira, às 8 horas, no Teatro Municipal Cristiane Rieira, noite de gala, com a apresentação do maestro Agenor e Orquestra Terra Brasilis. E o programa? E o programa? E o programa? E o programa?